Demorou Mas ela está de volta Barraca do Pedrão Está de volta Barraca do Pedrão 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 Entubação Com muito mais lançamentos Muito mais lançamentos Barraca do Pedrão Entubação Volume 7 Da Fábrica Da Música Barraca do Pedrão Entubação Escutando aquele som Dão 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 DJ Teco Tapa que não vale escutar naquele som Barraca do Pedrão Entubação Barraca do Pedrão Este é o volume 7 Tapa que não vale escutar naquele som Tapa que não vale escutar naquele som DJ Marcelinho Pessimi Respetta Barraca do Pedrão Entubação Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar DJ Teco Da Fábrica da Música Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar 40% oral, 60 pra tu sentar Barraca do Pedrão 40% oral, 60 pra tu sentar 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 Barraca do Pedrão Entubação Pim, 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 Pim Este é o volume 7 Pim, 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 Pim Barraca do Pedrão, entubação, pra você não parar de dançar DJ Teco Vem malhar na minha academia 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 H que levanta na minha H que levanta na minha H que levanta DJ Marcelinho H que levanta na minha academia DJ Marcelinho H que levanta na minha academia Alarma DJ Teco DJ Marcelinho Barraca do Pedrão A bomba A bomba Barraca do Pedrão, entubação, volume 7 Hoje DJ Teco É uma entubação Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha doida pra fazer orgia Uma fugia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria DJ Marcelinho A casa do seu Zé vai rolar uma putaria A casa do seu Zé vai rolar uma putaria A casa do seu Zé vai rolar uma putaria A casa do seu Zé vai rolar uma putaria Devagarinho, devagarinho, devagarinho no pé Devagarinho, devagarinho, devagarinho no pé Bem, bem novinho, nozinho, tô legal É bom, tô sozinho, devagarinho no pé Por as as novinhas tão assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou fuder, uma buceta diferente Hoje eu vou, hoje eu vou fuder, uma buceta diferente DJ Teco Minha salve, minha salve, minha salve, minha brava, elas são tudo sem mim Convoca, convoca essa amiga, porque hoje tá na crise Vem quando eu tinha um assim, ó Isso é fudum, se isso aqui é sururu É na casa do DJ que ela vai dar pra qualquer Isso, isso é fudum, se isso aqui é sururu É na casa do DJ que ela vai dar pra qualquer Isso, isso é fudum, se isso aqui é sururu É na casa do DJ que ela vai dar pra qualquer DJ Marcelinho Quem é o prazer? Se o tá maluco vai mexer com os caras deles É bravo, bigode grosso, moleque do tipo shake Se o tá maluco vai mexer com os caras deles É bravo, bigode grosso, moleque do tipo shake Oi, vem com o ponte, vem com a firma Oi, vem com o ponte, vem com a firma Se você sair com nós a quadrilha te patrocina Oi, vem com o ponte, vem com a firma Oi, vem com o ponte, vem com a firma Se você sair com nós a quadrilha te patrocina Barraca do Pedrão Que menina é essa que os homens correm atrás Que menina é essa que deixa querendo mais O que ela faz, que geral tá maluquinho Ela senta e faz, quica e trava Em cima do cara, rebola devagarinho Ela quica e trava, quica e trava Ela quica e trava, quica e trava Barraca do Pedrão, entubação Volume 7 Vai, continua, só mais um pouquinho Ela quica e trava, quica e trava Ela quica e trava, quica e trava DJ Teco DJ Marcelinho Paraca do Pedrão Entubação Pra você não parar de dançar E o DJ que faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso DJ Marcelinho Caramba DJ Que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega várias solteiras Caramba DJ Que profissão maneira Barraca do Pedrão Entubação Volume 7 DJ que faz gostoso 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 Dive 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 Música Música E veja todas as inimigas vida longa Daquelas veja cada dia mais nossa vitória Fazer de frente eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não discuto Do camarote quase não dá pra te ver Barraca do Pedrão, entubação Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que picão me deixa de recalque O meu sensor de periquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Brasil Deixa a menina Beijo no ombro do recalque e faça logia Beijo no ombro só pra esse inveja deste pontão Beijo no ombro só que fecha com o portia Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro do recalque e faça logia Beijo no ombro só pra esse inveja deste pontão Beijo no ombro só que fecha com o portia Beijo no ombro só quem tem disposição Pra ver Pega a sua inveja e vai pra Se não aguenta porque veio Pega a sua inveja e vai pra Se não aguenta porque veio DJ Marcelinho Deixa a menina DJ Tecmo Lança a cuba Dança, cuba, cuba lança, quero ver cuba lançar Barraca do Pedrão, entubação, pra você não parar de dançar Vai, moleque, vai! Vai, moleque, vai! DJ Teco Dança, cuba, cuba, lança, cuba lança, lança, cuba Dança, cuba, cuba lança, quero ver cuba lançar Dança, cuba, cuba lança, cuba lança, lança, cuba Dança, cuba, cuba lança, quero ver cuba lançar Cuba, 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 cuba lança, cuba lança, cuba lança Vai, moleque, vai! Cuba, 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 cuba lança, cuba lança, cuba lança, cuba lança Vai, moleque, vai! Vai, moleque, vai! Vai, moleque, vai! Vai, moleque, vai! FIBLE FIBLE DJ Marcelinho Barraca do Pedrão, entubação Let's play DJ Let's play DJ Let's play DJ Hi people, I have a good news for you The double mp4 have a new music It looks like the table So, he is a little bit different The name is, the book is on the table Let's play DJ I'm sorry, I have a detail for you Everything is on the table The book is on the table Table, table The book is on the table Table, table The book is on the table Table, table The book is on the table DJ Marcelinho Let's play DJ Barraca do Pedrão, Entubação, volume 7 Debuquizando o Tebo, Tebo, Tebo Tebo, Tebo, Tebo Debuquizando o Tebo, Tebo Debuquizando o Tebo Entre em contato com DJ Marcelinho 65-9229-4046 Barraca do Pedrão Entubação DJ Teco Música Música Barraca do Pedrão Entubação Pra você não parar de dançar Música DJ Marcelinho Música Música Sabe de nada Sabe de nada Barraca do Pedrão Entubação Música 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 DJ Marcelinho Música 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 Os moleque tá chapadão Tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano Mais aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano Mais aquele que eu tô com vergonha Música 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 Barraca do Pedrão Entubação Este é o volume 7 Música Música Os moleque tá chapadão Tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano Faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com vergonha DJ Teco Música Música DJ Marcelinho Barraca do Pedrão Entubação Volume 7 Ela é para tudo Onde chega ela chama atenção Que aqui no baile funk Ela é a sensação Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Elas para tudo Elas para tudo Elas para tudo Elas para tudo Yes Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quatro e se empinar todinha Pra dar uma escorregadinha Dar uma escorregada Barraca do Pedrão Entubação Na ponta da minha pica E passa a linguinha Na ponta da minha pica E passa a linguinha Na ponta da minha pica E passa a linguinha Na ponta da minha pica E passa a linguinha Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quatro E se empinar todinha Pra dar uma escorregadinha Pra dar uma escorregada Dar uma escorregadinha Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica E passa a linguinha Na ponta da minha pica E passa a linguinha Na ponta da minha pica E passa a linguinha Na ponta da minha pica DJ Marcelinho Na ponta do meu pau 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 Barraca do Pedrão, Entubação, volume 7 Faz aplausos pra mim, se eu entre com foguete A mina da casa roda Farmacete, 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 farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Na tua boca só pra tirar a tua sede Farmacete, 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 farmacete Tu vai conhecer o inferno, o limite dos prazeres Farmacete, 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 farmacete A lourinha, a moreninha, a pretinha e a branquinha Farmacete, 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 farmacete No balde do jacaré São as chefes do tesão Te contei não, te contei não DJ Marcelinho Pra a mina da casa rosa que não quer porra nenhuma com ninguém Com ninguém Per천ário Minha da casa rosa que não quer porra nenhuma com ninguém DJ Tango Ele passou sarro Ele passou sarro Ele passou sarro Ele passou sarro Barraca do Pedrão Entubação E eu vou sarrar de novo DJ DECORS Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Vou sarrar de novo Ele passou, sarrou E até que eu gostei Tava na onda Então nem me preocupei Vou aproveitar Que ele também tá louco Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Vou sarrar de novo Vou sarrar de novo DJ Marcelinho Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Vou sarrar de novo Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Vou sarrar de novo Barraca do Pedrão, entubação Pra você não parar de dançar Pra você botar Eu vou sentar, faixota Eu vou sentar, faixota Eu vou sentar, faixota DJ Té Prepara a piroca, que agora Eu vou sentar, faixota Eu desci e rebolo Em cima da piroca Novinho safado Eu sei que você gosta Quando eu fico de quatro Pra você botar Eu sei que você gosta Yes Quando eu fico de quatro Pra você botar Eu sei que você gosta Yes Quando eu fico de quatro DJ Marcelinho Fico de quatro Pra você botar Fico de quatro Pra você botar 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 Prê, prê, prê Barraca do Pedrão For too long, for too long Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven For too long, for too long Cause you make me feel like I've been locked out of heaven For too long, for too long DJ Marcelinho Let's you make it 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 DJ Teco let's you make it Let's you make it Let's you make it Sinta a força do arsenal Barraca do Pedrão, entubação, volume 7 Barraca do Pedrão, 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 volume 7 Barraca do Pedrão Entubação Barraca do Pedrão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ Marcelinho Sinta a força do arsenal Sinta a força do arsenal DJ Marcelinho Parraca do Pedrão Entubação Volume 7 DJ Tec Party, fiesta Roca do Ladies and Boys Party, fiesta Roca do Ladies and Boys Diz 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 Tchau, tchau, tchau Mr. Q Só que DJ Barraca do Pedrão Entubação Este é o volume 7 Barraca do Pedrão Entubação Volume 7 Barraca do Pedrão Entubação Barraca do Pedrão Entubação DJ Teco Entre em contato com DJ Marcelinho 659229 4046 DJ Marcelinho Respeita a comédia Ha 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 ha